O desenho animado Hoje, apresentando João Lanterneiro, dublado nos estúdios da Unil Foro Brasil Sociedade Anônima São Paulo. Sublimar, vamos ver. Ah, meus tétinhos! Só de ver você já me sinto 50 anos mais moço! Conte aquela história pra gente, tá? História? Mas que história você quer ouvir? O senhor sabe, vovô, a história da abóbora! João, a abóbora. Aquela ali da janela. Eu acho que João não queria me perdoar se eu deixasse de contar essa história. Porque a gente é no... Oba!